Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Um vídeo do segmento de máscara de proteção Mas dessa vez é um produto que eu ainda não trouxe aqui pra vocês E é um daqueles produtos que vocês podem fazer aquele casadinho, sabe? Conjuntinho, máscara, mais esse outro Tipo, máscara é a toca cirúrgica, máscara e um laço combinando Então hoje eu trouxe pra vocês o suporte de máscara Que faz com que ela fique aqui, olha, presinha Eu tô na pontinha do pé aqui pra conseguir mostrar pra vocês Deixa eu abaixar um pouquinho mais a minha câmera, senão vocês não vão enxordar Pronto, olha, ela faz com que a máscara fique aqui e não tenha perigo de cair ao chão Por quê? Eu conversei com meu esposo essa semana Que foi uma coisa que a gente observou Que as poucas vezes que a gente sai de casa, geralmente é pra ir ao supermercado E quando a gente chega no estacionamento ali do supermercado A gente sempre encontra uma ou duas máscaras caídas no chão Principalmente de criança, principalmente de criança Então esse é um acessório prático que faz com que a criança Ou você adulto também, que vai te facilitar a vida Não perca a tua máscara E também não corra risco dela ser contaminada Caindo no chão, ficando em cima da mesa Então você sentou, por exemplo, numa praça de alimentação pra comer Alguma coisa assim Em vez de você tirar a sua máscara e pôr em cima da mesa Contaminando a mesa Ou a da mesa, sair contaminada e contaminar a sua máscara Que depois vai ao rosto É só você retirar ela do rosto e deixar ela soltinha Que você garante que ela não vai cair no chão Que ela não vai sujar, não vai nada Então ele é muito, muito, muito prático E às vezes também você tá andando na rua Precisou tirar um pouquinho a máscara porque tá muito abafado, né? Você sabe que não tem ninguém perto E você quer respirar um pouquinho melhor que tirar a máscara? Não fica carregando na mão e tudo mais Você tirou a máscara e é só soltar Essa daqui, ó Fica muito bonitinho, olha Ele fica assim, tá vendo? Aqui eu fiz o mesmo tecido da máscara Pra vocês verem que dá sim pra fazer o conjuntinho E ele fica muito legal É muito prático E ele não incomoda em nada Nada, 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 nada Eu fiz em três tamanhos Tamanhos PMG Pra você ver qual é o comprimento mais adequado pra vocês E eu mostrei tudo nos mínimos detalhes É muito fácil, mas muito fácil Mesmo de fazer essa peça Eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir na sua casa O melhor de tudo, você consegue aproveitar Retalhos das suas sobras aí Das suas máscaras Você consegue reaproveitar pra poder fazer essa peça Que é uma dica boa também Que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com os retalhos Essa daqui é uma dica que eu trago pra vocês Mas antes de mais nada Se você chegou aqui agora Prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos E você está no canal da Família Di Aqui sou eu, Paula, as crianças É todo mundo gravando muito tutorial Pra você reproduzir aí na tua casa Então chegou agora Já basta aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se Pra fazer parte dessa grande família E não esquece, olha, de deixar uma curtida, tá bom? Cada vez que você curte nossos vídeos, o YouTube me dedica que você gostou e sugere nossos vídeos a novas pessoas E consegue chegar à casa de novas famílias E ajudar naquela rendita que tá faltando pra tanta gente, não é verdade? Nos segue também aqui, olha, por nossas redes sociais Tanto o Instagram quanto a nossa página do Facebook Que muita coisa sai por lá primeiro Então não deixa de nos acompanhar por nossas páginas e nossas redes sociais Essa máscara linda entra amanhã na sequência desse vídeo Então eu vou liberar o layout dessa máscara aqui Que tá com um ferrinho aqui Que faz a regulagem da máscara Faz ela ficar muito certinha E a montagem dessa máscara é totalmente diferente do que vocês já viram Não, não tem nada a ver com as montagens das máscaras que eu costumo fazer aqui no canal Você vai ver que tem um jeitinho todo diferente pra fazer ela Eu tenho certeza que você também vai gostar Então não perde o vídeo de amanhã, menina Tá babado E esse tecido lindo que deu todo um charme pra essa máscara Deixou esse ar sofisticado, né? Olha que elegância que ficou essa máscara Com esse floral incrível e muito delicada A cor dele também, com a pele, ficou perfeita, né? Então, esse tecido era da nossa parceira Vimor Tecidos Olha que coisa mais linda que ele tá Olha isso Realmente é uma estampa maravilhosa Uma qualidade incrível E a Vimor Tecidos, vocês sabem, né? Eu uso e indico mesmo Nós temos cupom de desconto, que é o Avimor Família Di Desse jeitinho que eu tô deixando pra vocês aqui pra baixo É só entrar no site deles Colocar todos os tecidos que você quer no carrinho E ao final da sua compra e usar o nosso cupom Avimor Família Di Pra ganhar 5% de desconto Tem cidade que a Vimor tem frete grátis Então dá uma conferida lá se a sua cidade não tá dentro dessas Quem sabe, você não precisa nem ficar batendo perna Gastando passagem de ônibus, combustível Se expondo ao risco de pegar o vírus Compra na sua casa, ali pelo computador ou pelo celular Usa o nosso cupom de desconto pra garantir o seu desconto E ainda recebe grátis em casa Então dá uma conferida se a sua cidade não está abrangendo também Mas então, não vou ficar aqui de falação Vou mostrar pra vocês o passo a passo detalhado As medidas vão estar todas aqui nas telas E também na descrição do vídeo Como eu sempre faço Tá muito fácil Bora pra máquina Que esse é rapidinho Então vamos começar o nosso tutorial de hoje Desse suporte de máscara Que eu tenho certeza que vai salvar muita máscara de cair ao chão Não é verdade? Ó, o cachorro aqui do lado hoje Tá daquele jeito, tá gente? Vou continuar, senão eu não consigo gravar hoje Aqui eu tô utilizando esse lindo tecido floral aqui da Vimor Que realmente tá muito bonito Depois eu vou até fazer uma máscara pra vocês Desse tecido De tanto que eu fiquei apaixonada nesse tecido Mas se você for fazer pra criança, por exemplo Eu sugiro que vocês utilizem tecidos coloridos, alegres Que chamem a atenção das crianças Pra que elas queiram utilizar, né? Porque o risco de cair ao chão Eu comentei isso essa semana com meu esposo Foi onde veio a ideia de fazer esse suporte pra vocês Que toda vez que eu vou ao supermercado No estacionamento eu sempre vejo uma máscara caída pro chão E geralmente é de criança Então essa é uma maneira Pra as crianças não perderem as suas máscaras no meio do caminho, né? E até você mesmo Se precisar tirar a máscara pra comer alguma coisa assim Pra não ter que ficar pondo em cima da mesa E contaminar tudo, né? Você só tira a máscara e deixa ela caidinha aqui no peito E depois recoloca, não tendo perigo de apoiar ela em lugar nenhum Pra esse tutorial eu tô utilizando uma faixa bem comprida Que não vai caber toda na nossa tela Mas é uma faixa Esse aqui é o tamanho G Ela mede 77 cm por 5 cm de largura Então são 77 cm de comprimento por 5 cm de largura Eu vou aproveitar e já vou passar pra vocês também as medidas dos outros tamanhos, tá? Então deixa eu tirar aqui que eu vou colocar aqui pra vocês os tamanhos Pro tamanho G, então nós temos 77 cm por 5 cm Pro tamanho médio, nós temos 50 cm por 5 cm E o tamanho pequeno, mais indicado pras crianças Seriam 46 cm por 5 cm Essas são as medidas padrões que eu desenvolvi aí então pras crianças Mas se vocês precisarem um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto Vocês façam e vejam o que é da preferência de vocês Então bora lá Deixa eu puxar essa tela pertinho aqui pra vocês enxergarem bem Nós vamos pegar então essa tira Olha que floral lindo Ó, vou até pegar aqui do lado O tecido inteiro pra vocês verem Ele é muito bonito esse tecido da Vimbor Olha que coisa linda Vai virar uma máscara, tá gente? Daqui a pouquinho Eu vou gravar hoje Então o que nós vamos fazer de início com essa tira Nós vamos fazer aquela dobra viés Que é o que? Dobrar ao meio E passar a ferro Vai ficar vincadinha aqui no meio, né? Eu vou dobrar a ponta de cá E passar a ferro Depois eu dobro a ponta pra cá E passo a ferro Feito isso, dobrei as duas extremidades pro centro e passei a ferro E eu viro de novo, mais uma vez aqui Fechando e passando a ferro, tá? Então só pra mostrar pra vocês Bem de pertinho aqui Focou Então eu peguei Dobrei ela ao meio e vinquei aqui ao meio, tá vendo? Aí eu dobro essa parte pra cá Ainda continuo sem unha, gente Não deu tempo de fazer ainda Passo a ferro Dobro a outra pontinha pro meio E passo a ferro Fechei as duas laterais Eu dobro ela novamente ao meio E passo a ferro, tá? Pra ela ficar assim Essa aqui vai ser a nossa tira Como que nós vamos fazer o acabamento da beiradinha? Ó Eu vou pegá-la Vou dobrar Um pouquinho pra dentro Coisa de... Não dá nem um centímetro, gente 0,8, tá? Mais ou menos Então dobrei a beiradinha aqui pra dentro Pra poder fazer um acabamento aqui Mesma coisa Eu repito a dobra Dobro aqui Dobro aqui Ela vai querer não dobrar, né? Porque, afinal Ela tava passada do outro jeito Dobrei as duas laterais aqui Eu dobro ao centro de novo Tá? Fechando aqui Fiz isso Esse é o acabamento De uma das pontas Aí agora O que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura Aqui na beiradinha E uma costura Aqui na outra beiradinha Fechando também aqui A nossa pontinha Que nós fizemos essa dobra Pra poder fazer o acabamento E esse mesmo acabamento Que eu fiz nessa ponta Nós vamos fazer Nesta ponta aqui E nós vamos fazer Essa costura Fazendo a nossa tira Nela inteirinha Então vamos fazer Essa costura Em todo o comprimento Uma de cada lado Mais ou menos 0,3 milímetros Bem na pontinha Só pra fazer um acabamento Nela inteirinha E aqui na ponta O mesmo acabamento Que nós fizemos aqui Nós vamos fazer Nessa daqui Bora pra máquina então? Fazer essa costura Que é rapidinho Que é rapidinho Ok, fiz a costura bonitinha aqui, olha só Fica certinha a nossa costura ali na beirada Agora nós precisamos colocar o nosso botãozinho aqui Que é o que vai segurar o elástico da nossa máscara Pra isso eu peguei esses botõezinhos de pressão de plástico Se quiser usar de metal também você pode Mas como é um cordão que provavelmente você vai lavar Eu indico mais que você utiliza de plástico Ou então aqueles que são pintados, tá? Pra não ter risco dele enferrujar Então eu peguei aqui duas fêmeas e dois machos Vou separar o conjuntinho aqui Que a gente vai pôr em cada ponta Eu faço um recuo, deixa eu deixar pertinho agora pra vocês Vamos trabalhar então com o nosso alicate de botão de pressão Nós vamos colocar o nosso botãozinho mais ou menos um centímetro aqui pra dentro Então eu venho aqui e faço o nosso furinho Cuidado pra não cortar demais e não cortar de menos, né? Só o suficiente E coloco o meu pininho aqui Até ele passar ali do outro lado Encaixo o meu primeiro botãozinho aqui Ai Certinho Venho com o meu alicate Foge não, meu filho Fica no lugar Nossa, hoje eu tô Uma lezeira Sabe o que que é isso, né? É a falta da unha que caiu Tudo seguro com a unha Já acostumei Aí encaixa o olho no alicate É só dar a pressão Pra fixar o nosso botão Feito isso Eu vou fazer a nossa curvinha aqui Vejo mais ou menos Eu vou deixar mais ou menos, olha, dobrado Ele tem mais ou menos aqui, olha Um centímetro, tá? Então fica um centímetro pra cá e um centímetro pra cá Mas aí você só vê aqui, ó Se você apertar bem apertadinho aqui Você vai ver que quando você abrir vai ficar a marquinha da bolinha ali, ó Aí é só você vir e furar bem no meio da bolinha Que você deixou marcar Faz o furinho também Aí você vê Primeiro, ó Não vai colocar o botãozinho errado, hein? Fechou pra cá A gente sabe que aqui tem que ser a bolinha de encaixe Então meu pino dessa vez vai vir por baixo Por meu buraquinho ali Enfio o meu pininho Encaixou A mesma coisa Eu venho com o meu botãozinho E encaixo ele aqui por cima E aí é só a gente apertar com o alicate E o carro do churros tá passando Tão ouvindo o carro do churros? Só apertar E aqui ele já tá prontinho, ó Fechou aqui O nosso suporte tá pronto desse lado E é só a gente repetir do outro lado E aí nós estamos com os dois lados fixados Tá? Do nosso cordão Isso segura O elástico da nossa máscara Pra ela não cair Olha só Que rápido que foi fazer Pode fazer com sobra de tecido aí Com as pontinhas do tecido que sobra E tá pronto o nosso cordãozinho Suporte de máscara Olha só que bonitinho Que ele fica Muito prático Vocês viram que não tem segredo nenhum Ah, Débora Eu não tenho um alicate Pra poder fechar o botãozinho de pressão Meu amor Se você encaixa Se você coloca aí o botãozinho certinho Pôs um parafuso de ponta De ponta quadrada ali em cima E dá uma marteladinha Você vai conseguir colocar o seu botãozinho também Sem precisar do alicate Tranquilo Se vocês quiserem Eu faço um videozinho aqui, ó No nosso Instagram Te mostrando como é que você faz Pra colocar esses botõezinhos em casa Sem ter o alicate Tem uma maneira de fazer E eu posso te ensinar É só pedir aqui nos comentários Que eu trago pra vocês Não esquece Então nos segue aqui Nas nossas redes sociais Tanto o Instagram Quanto a nossa página do Facebook Toda quinta-feira A nossa live ao vivo Oito horas da noite Então toda quinta-feira Oito horas da noite A gente tem aquele encontro Marcado pra nossa live Terapia Aquele momento que eu, o Paulo E vocês aí do outro lado Ficamos aqui nos interagindo Conversando, tirando dúvidas E o melhor de tudo Dando muita risada Então aguardo você Quinta-feira Oito horas da noite Aqui no canal Nosso grupo do Telegram também O link tá aqui na descrição do vídeo É só entrar no grupo Que todo dia eu dou uma passadinha Passadinha Leio o que vocês estão falando É pra vocês interagirem De vez em quando eu apareço também E pego umas ideias Que vocês estão querendo Pra poder trazer aqui pro canal Vou deixando então O meu beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Música 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 Música